Olá, Tempo Real. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Indira. E é você que nos acompanha. Elevaldo, eu pedi, quando o senhor estava ao vivo lá no aeroporto, com o ministro da integração, que o senhor, quando chegasse aqui, me explicasse a questão envolvendo a volta à Brasília dos deputados Fábio Abreu e Regiane Dias e a saída dos suplentes Silas Frey e Zemaia Filho. Pois não? Boa tarde, ontem o Diário Oficial do Estado publicou as exonerações. Então é oficial, são exonerados dos seus cargos Fábio Abreu na segurança, com Eugênia Vila assumindo a Secretaria de Segurança interinamente. E na educação, a exoneração da deputada federal de secretária Regiane Dias e seu lugar, Helder Jacobino, mesmo que assumiu interinamente antes de assumir, quando estava em Brasília ainda no início do semestre. Até ontem aqui o secretário Fábio Abreu antecipou isso. Atécipou, pois é. Atécipou que ia sair na entrevista. Isso aí é por causa de emendas, da indicação de emendas, que só pode ser feita pelo titular do mandato. Principalmente para os deputados novatos, que são 30 no Brasil, não é isso? São 30 novatos que estão em secretarias espalhadas pelo Brasil e que teriam em tese que retornar à Brasília para fazer essas indicações de emendas. Mas parece que há uma negociação com o governo federal para que essa burocracia aí seja quebrada, é isso? Quebrada é que não haja a necessidade desse... Vai à Brasília, passa lá alguns dias e volta de novo para os cargos. Essa é uma burocracia maior para resolver essa outra burocracia, né? Bom, mas esse é um fato, essa parte burocrática. Agora, o que também repercutiu aqui nos bastidores, principalmente, teria sido esse motivo técnico, é real, existe. Admitido pelo deputado Fábio Abreu e pela deputada Regiane Dias. E mais 28 deputados no Brasil todo. Todos eles. É a mesma situação. Parece que eles não têm a senha lá para fazer a indicação das bancadas. Para ter acesso à indicação do orçamento referente a esse ano, porque eles nunca participaram do orçamento. E os suplentes não podem fazer isso que também não participaram da discussão do orçamento, da destinação das emendas que isso aconteceu ainda no início do ano. Então, não tinha como, tecnicamente, resolver esse impasse. O problema todo é que surgiu aqui nos bastidores, essa história. Não, também há motivos políticos envolvendo aí o PTB, o governo e, principalmente, o deputado Silas Freire, porque votou a favor da redução da maioridade penal lá agora, na primeira votação, na Câmara Federal. Eu conversei com tanto com o deputado... É que assim, que o deputado Silas, que em tese é um deputado da bancada do governo, mas que estava votando contra o governo, é isso? Correto, exatamente. E com o deputado José Maio não tem motivo algum, porque ele está lá mesmo no partido de oposição, mas ele integra, na prática, tem votado total com relação em apoio à bancada governista. Então, esse seria o motivo. Mas os dois garantem que isso não passa de mal entendido. As posições assumidas pelo deputado Silas lá não teve nenhuma consequência maior para afetar a sua condição de deputado, mesmo sendo suplente, e eles estão encarando naturalmente essa mudança. Mas o fato, Elivaldo, é que até segunda ordem, os dois deputados voltam segunda-feira para Brasília. Exatamente, é o que está valendo agora. Até segunda ordem, até superior deliberação, posterior deliberação, está valendo a exoneração dos dois. Exatamente. E volta à Brasília, segunda-feira, Rejane e Fábio. E assumem na segurança a delegada Eugênia Vila e na educação... Educação... Élder Jacobina. Élder Jacobina, que foi secretária interino no começo do governo. Ela também, né, Mabel? Ela também. Os dois foram no começo do governo, quando eles estavam tratando das emendas em Brasília. Começando os mandatos que eles tiveram que assumir, tomaram posse e demoraram um pouco mais. Essa é a polêmica. Eu vou falar em Congresso, em Câmara. Está aqui com a gente o deputado Heráclito Fortes, deputado federal. Boa tarde, deputado. O deputado, que não é deputado de primeiro mandato, porque já foi deputado, mas retornou agora. Tem essa questão aí das senhas? Como é isso aí? Explique aí, deputado, o que acontece? O deputado, esse retorno não pode ter sido dado por esse motivo. Não? Não. Você vai ver... Hoje eu tive o cuidado... Mas que são 30 no Brasil, não é só aqui no Piauí. Veja quantos de São Paulo estão retornando. Veja quantos de Pernambuco. Os dois estados que eu consultei, eu dei telefonema para... Mas lá são deputados também de primeiro mandato? Veja a situação. Veja a situação dos nossos aqui. Veja a situação. E não estão voltando. Não existe isso. Só aqui. Deve ter outra motivação. Que eu vou admitir que seja que o titular não se entendeu como suplente sobre a destinação das verbas. Sim. Ah, das emendas. Das emendas. Pode ser que não tenha havido um acordo. O que está no mandato não queira cumprir. Aí é outro fato. Mas que... Essa burocracia do governo federal com a Câmara, não. Não tem. O governo federal não pode entrar num assunto interno a cópia da Câmara do Deputado. Outra coisa. Você, na hora que assume, você tem todos os poderes do exercício do mandato. Para pegar a senha com tudo, tudo, tudo. Claro. Não é uma bobagem, Amadeus. Você pensou? Não tem sentido isso. Esse é o argumento. Você vai ver que, mais cedo ou mais tarde, a verdade... Virar à tona. Virar. Essa questão é mesmo política. Deve ter algum assunto que... Vamos esperar o recesso, as cinco sessões aí que separam a votação do primeiro turno da... Olha, o mais prático, vamos ser bem claro. Eu sou... Aliás, essa discussão houve lá atrás. Eu assumo, eu fico com o lugar do gabinete... Eu lembro. Lembra disso? Eu lembro. Não com relação a Maia e Rejane, mas com relação a Silas e Fábio Abreu. Isso houve. Um ruído, um ruído, um ruído. O que era o seguinte? Olha, geralmente, civilizadamente, o cara diz, olha, eu tenho minhas bases para tomar conta, para cuidar, você está como titular, eu fico com a metade das emendas, você fica com a metade disso, aquilo, e há um entendimento. Isso não houve. Aparentemente. Pelo visto, não. E lembrando que o Elivaldo procurou os dois suplentes no exercício do mandato, Maia e aí, Silas, nenhum dos dois quis falar, né, Elivaldo? Quem responde? Exatamente. Só para fechar aqui, deputado. Não, nenhum dos dois quis falar. Nenhum dos dois quis falar sobre a situação, é isso. Em suma, quem responde pelo orçamento é quem está no exercício do mandato. Pronto. Agora, para falar em mandato, o deputado Heráclito caiu essa semana. Eu não caí, eu fui derrubado. Vamos mostrar a imagem que o deputado vai esclarecer aqui. Ele estava chegando para a votação da PEC da maioridade. Conte aí, deputado, como foi? Conte aí. Veja aí. Veja primeiro para você ver que salvagiria isso aí. Agora, se você examinar, foram pessoas pagas. Foram pessoas pagas. Agora, veja a rapidez do Heráclito forte com esse pessoal. Um gato. Um gato, né? Eu, na hora, o medo que eu tive não foi nem da queda. Foi de ser pisoteado. E aí, eu botei as mãos aqui para ver se protegia o rosto. Mas é inadmissível. Essa coisa foi feita na porta, na entrada da minha casa de trabalho. Eu ia ali e cumpria o meu papel. Não se pode admitir esse tipo de coisa. Se você pegar aqueles meninos que estavam ali, não estão meninos, que estavam ali, eles não sabem o que estavam fazendo. Estavam recebendo... É militância paga? Paga, militância paga. Militância paga. E recebendo, e recebendo um sanduíche de mortadela. Mas eles estão tão seguros da impunidade que existe já uma van que distribui esse sanduíche que fica parado na porta. É a mesma strana, quando é o movimento sindical. Todo movimento que está lá, é só van é contratada para... Está terceirizada já. Está terceirizada. Então... É a logística. É a logística. Isso é lamentável. Mas é verdade que isso influenciou o seu voto na... Não, não influenciou o meu voto. O meu voto estava dependendo de um ajuste na emenda. O projeto, ele era muito solto. E ele dava poderes indevido. E era preciso que houvesse um ajuste. Até porque eu acho que quem vai solucionar essa questão é a ECA. Que por motivos políticos também não foi votada. Não foi discutida. O Senado está discutindo. Pois é. Agora começaram a discutir. O Senado começou a discutir essa semana. Exatamente. Começou a discutir. Já quando... Então o Senador Renan, presidente, vai convocar uma comissão para tratar do assunto. Exatamente. Com as propostas feitas pelo Governador Alckmin, Senador Serra e Senador Aluísio. Exato. Eles querem não a redução da maioridade, mas mudança no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prolongando o período de pena, de aprisionamento ou período de internação dos menores. Você sabe o que chamou a atenção, disse para o Brasil inteiro? O episódio de Castelo. Esses rapazes do episódio de Castelo ficariam dois anos, três anos. Três. O máximo é três. Se ficaram. O máximo é três. Não é isso? E aí não tem sentido, não tem brincadeira. Foi um reflexo muito grande esse episódio. Emocional. Claro. Claro, o pai que viu o negócio era daquela, as filhas... Isso sensibilizou o Brasil inteiro, porque o Piauí tem tradição do Estado pacato. Então foi uma das coisas que... Pesaram. Que pesaram. E eu tive o cuidado de discutir com o partido, levei a questão do partido. Agora o seu partido era contra? O meu partido era contra por uma decisão... Do Eduardo Campos. É, um pouco atrás. Eduardo Campos era um militante ferrenho contra a redução. Pois é. E nós defendemos uma tese de que quando entramos no partido, nós já tínhamos posição sobre isso. De independência, como era o meu caso. Eu tive um determinado momento, inclusive consultei advogados aqui, amigos meus do Piauí, em que eu votaria pela manutenção, declarava um voto favorável à redução, mas justificava que o momento não era propício. Por quê? Superlotação de presídio, o que ela deu? Há uma coisa aí que a gente precisa ver. Nós ficamos nessa discussão defendendo a minoria marginal e não dando proteção àqueles que querem vencer na vida. Nós temos que ter uma preocupação, Eduardo, é com essa juventude que nós temos que prepará-la para o futuro e não dar garantia e proteção à minoria que mata o médico no Rio de Janeiro, que estrupa no Piauí. E a discussão passou a ser exclusivamente dessa natureza. Agora, o senhor tem muita experiência em Brasília. Dois temas também foram muito discutidos essa semana, depois da votação. O primeiro é, os críticos consideraram que o presidente da Câmara, ele cometeu pedaladas regimentais para provar que não podia. Até o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, o ministro Marco Aurélio também disse que a votação era flagrantemente irregular. Esse é um ponto. E o outro ponto é o questionamento da constitucionalidade da PEC. Qual a opinião do senhor sobre os dois temas? Vamos lá. Eu não tenho nenhuma procuração para defender o presidente da Câmara, até porque meu partido tem que ficar em dado. Mas acho que se ele não toma atitudes que vem tomando, nós estaríamos no chão como tal conceito da presidente Dilma. Nós estamos vivendo num país em crise. O que está sustentando o Congresso são algumas atitudes pontuais, não só dele, mas do Renato. Nessa questão da votação de anteontem, eu vou lhe dar aqui um testemunho isento. Eu fui chamado por ele às 11h30, porque ele queria que eu desse a ele um... fizesse uma narrativa sobre o episódio anterior. Até porque a segurança da casa queriam que eu abrisse um processo contra quem me derrubou. Estava lá a filmagem mostra tudo. São funcionários de gabinete de deputados, mas eu fiz política estudantil, eu sei o que é juventude. E disse de antemão, disse, não quero ver, não quero me aprofundar e não entro em processo. Se eu for entrar, eu vou começar pedindo a punição por segurança da Câmara, que foram fracos. Eles são que têm a obrigação de me proteger. E não, os estudantes... Não deram conta do recado. Não deram conta do recado. Mas aí, quando eu estava lá, começaram a chegar os líderes pedindo que colocassem em votação, alegando a pressão da rua, vários argumentos. Então, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. Ninguém consegue ser ditador na Câmara dos Deputados, porque lá existe um colégio de líderes. Quem pauta o plenário é esse colégio de líderes, que se reúne. E naquele dia se reuniu. E deliberou por isso. E deliberou por isso. Tá, esse é um ponto. Outro, constitucional ou não? Existem precedentes na história do Congresso, inclusive, quando ele era presidido pelo Arlindo Chinago, do PT, que é uma grande figura, sobre essa matéria. Então, essa discussão vai haver. O ministro Marco Aurélio deu uma opinião em tese, não diante do fato concreto. Agora, a justiça pode discordar ou pode concordar, mas eu quero apenas dizer o seguinte, esta votação, ela só ocorreu porque teve a maioria do colégio de líderes. Deputados, muitas manifestações aqui das pessoas se questionando a falta de punição para esses menores. E alguns telespectadores perguntando o que o senhor faria se pudesse deliberar sobre o destino daqueles meninos que fizeram aquela brutalidade com as vítimas de Castelo. E o senhor João da Cruz também sendo solidário ao seu posicionamento no Congresso em defesa do desenvolvimento do Estado. Olha, essa questão de Castelo, ela é uma questão muito delicada. Eu seria leviano nesse momento se ele dissesse, eu quero cadeia, quero pena de morte, quero isso, não é minha praia. O que eu acho é que eles têm que passar por um sistema de recuperação. Agora, não um sistema frouxo. E eu tenho muito medo, Indira, dessa história de febem, de casa, que eu não vi ninguém ainda recuperar, são máquinas de fabricar marginais. Essa semana uma televisão mostrou como é que aquele dirigente daquelas casas trata as crianças. É com cacete. Então não resolve. Os governos, e o PT tem culpa porque está há 13 anos, falam todo dia em política para o menor e não se fez nada. Não se fez nada. Se dá bolsa para todo o que é coisa. Já devia-se ter uma preocupação em bolsas para a educação dessas crianças. Nós estamos criando uma fábrica de marginais. Nós estamos criando. A política antidroga não existe. Nós temos uma política de segurança frouxa. O que nós temos que ter é uma decisão de separar o menor do adulto. Não podemos desconhecer o fato. A evolução fez com que o amadurecimento da criança fosse muito maior. Mas eu estou com 14 anos, puxava carrinho, brincava de carro. Hoje as crianças não... Eu tive essa semana uma experiência fantástica. O mundo mudou. Eu tive uma festa junina na minha casa e 70% daqueles meninos de 4, 5 anos nunca tinham visto um cavalo, não sabiam que era um peru. Vive todo mundo no concreto, só sabe mexer em computador. E no mundo virtual. No mundo virtual. Se a gente não tiver cuidado, será uma máquina mortífera. É preciso que haja, a partir de agora, uma campanha, não para tirar a criança do computador, mas que antes dele ter acesso ao computador, ele tenha acesso à leitura. Os meninos não leem mais, os meninos não fazem mais ditado. Então, é um processo que, pelo menos, vai servir para a reabertura dessa discussão. Eu quero agradecer ao deputado pela presença com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço.